Já ouviu falar que promessa é dívida? Então estou com dívida com vocês, porque eu prometi que iria ter vídeo todo sábado e me enrolei todinha e não consegui. Eu sou a Cris Carmos, se você já me conhece, fico muito feliz. Se você chegou nesse canal através desse vídeo, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, o vídeo de hoje não era meio planejado, na verdade, eu comecei a ter a ideia já hoje de manhã. Então vamos lá. Eu resolvi gravar um vídeo, eu vi que eu tenho muitos vídeos de bolo que eu postei e que tinha muitas dúvidas, certo? Tanto com cores, quanto com algumas outras coisas, tamanhos, enfim. Então eu decidi o seguinte, que vou, esse bolo que eu entreguei hoje, vou dividir ele em três partes pra vocês. Primeiro, como eu faço a massa, a receita da massa, que é a que eu uso sempre, beleza? No segundo vídeo, que vai ser hoje, é segunda-feira. No segundo vídeo, que será na quarta-feira, vai ter o recheio e a montagem. E na sexta-feira, eu vou liberar pra vocês a decoração e... a decoração e... a decoração, só isso, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e deixem o like logo nesse pedaço, nessa parte de hoje. Porque se você deixar o like, eu vou entender que você gostou desse tipo de vídeo e vou separar um outro dia pra ele. Vai continuar sendo nos rápidos, talvez, o bolo no pote, mas eu vou continuar tendo esses videozinhos aqui pra vocês, tá bom? Ainda mais pra quem tá iniciando. Pra quem tá na luta ainda há muito tempo, beleza. Agora, quem tá iniciando é o seguinte, se você pegou receita de bolo de pote nesse canal, com certeza tem gente querendo bolo inteiro com você. Não entra de desespero e não vai falar que você não sabe decorar. Tá? Fala que você ainda está aprendendo, vai ver vídeo no YouTube, vai fazer um cursinho nessas lojas de perto de casa, enfim. Pega o cliente pra você, tá bom? Porque você lutou pra ele. Você foi lá comprar o massa, comprou o recheio, comprou as coisas, fez o recheio, comprou o pote e fez. Aí ele gostou, vai encomendar com você e você fala, não posso, não sei decorar. Quem não sabe, aprende, beleza? Então vamos para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe bastante comentário. Fui! Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Aqui eu tenho açúcar, eu uso esse copo de medida, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite. Baunilho, quando a massa é de baunilho eu coloco uma colher de sopa, mas quando a massa é de chocolate eu coloco meia colher de sopa. Opa! Fermento em pó, a marca que eu gosto é essa aqui, depois eu explico por quê. Chocolate em pó, eu uso quatro colheres de sopa, porém não tinha a marca que eu gosto, não estou achando quase lugar nenhum, então comprei essa aqui, essa aqui tem que colocar um pouquinho mais, coloco cinco e às vezes eu fico olhando ali, coloco até mais. E aqui eu tenho quatro ovos, vamos começar colocando quatro ovos. Peraí, filhota! Vamos começar, tá bom, começar a colocar quatro ovos na batedeira e vamos bater até dobrar de volume, certo? Vou desligar aqui, só para poder falar com vocês, do contrário eu já seguiria, só no caso diminuiria a velocidade, certo? Bom, quando eu coloquei os ovos para bater, já liguei meu forno pré-aquecido, 180, para pré-aquecer 180, certo? Aqui eu já forrei minhas formas, eu asso em discos separados, prefiro fazer assim do que cortar. Mas, se você fala que eu não tenho bastante forma, pelo menos você tenha duas, você coloque duas vezes a quantidade da massa aqui e uma aqui, uma você corta e a outra não. Mas eu como eu tenho, porque essas aqui que eu tenho, eu tenho três de fundo de paus para fazer a torta de limão e cheesecake, na verdade eu uso mais para fazer cheesecake. É, quando eu sou memorativas, aí eu vendo eles. Então, eu tenho uma quantidade. Cris, se no dia tiver bastante encomenda para fazer, você pode adiantar a massa. A massa é uma coisa que você pode adiantar antes. Não curto muito, mas você pode adiantar, tá bom? É, vamos lá. Desliguei, só para falar com vocês. Vou ligar, botei pitadinha de sal, o sal até ajuda a ficar mais fofo e ficar mais firme. Agora eu vou colocar na velocidade baixa e vou colocando os ingredientes. Eles vão aparecer aí na tela, tá bom? Então, eu vou colocar na velocidade baixa e vou colocar na velocidade baixa. Então, eu vou colocar na velocidade baixa. O ideal é depois que você colocou... Vou colocar... Ah, gente, o leite, eu sei que tem um vídeo meu no canal usando ele morno ou quente. Mas, enfim, no caso, estou usando ele gelado mesmo. Temperatura ambiente ou gelado, geralmente fica na geladeira. Então, por isso o meu dá gelado, certo? E outra coisa, eu não acelerei o vídeo justamente por isso. Para vocês poderem ver em tempo, tipo, real, né? Entre aspas. Aqui eu vou passar essa misturinha aqui para a nossa bacia. Essa bacia eu uso só para isso. Dificilmente eu coloco alguma coisa aqui dentro dela, porque por ser plástico, né? Às vezes, quando eu vejo, minha mãe está usando para alguma coisa. Ai, meu Deus, sério, mãe. Bom, aqui a nossa farinha, eu vou fazer aqui uma divisória de... Não precisamente, né? De três vezes. Então, eu me peneirei aqui em cima. Aí eu vou misturando com o fuê de baixo para cima. Até misturar tudo isso aqui, tá bom? Quando eu terminar essa parte de misturar tudo, eu peneiro mais de metade. Essa parte eu vou acelerar para vocês. Ou talvez eu nem vou postar no vídeo, tá bom? Porque assim, ó. Peneirei mais uma parte. E vou fazer isso com a outra. Termino de misturar e faço isso com a outra. Olha aqui. Pronto. Agora eu vou colocar o quê? O nosso chocolate em pó. Eu gosto de colocar o fermento separado. De vez em quando eu estou com pressa, eu coloco ele junto. Mas, o que acontece? Por esse chocolate aqui não ser aquele chocolate que eu gosto de usar, então eu gosto de ver a cor primeiro. E aí, quando você coloca o fermento, não é interessante ficar misturando, misturando, misturando. Então, por não ser o que eu gosto, eu vou colocar aí na tela o que eu gosto. Claro que eu não vou colocar qual é esse, né, gente? Porque não quero ter problema com ninguém. Eu já percebi aqui que ele vai ficar na cor que eu gosto. Então, eu posso colocar o meu fermento em pó. Peneirar. Pronto. Misturo. Eu gosto de usar a balança pra ficar mais ou menos discos iguais. Mas, se você não tiver a balança, você coloca no olhômetro mesmo. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Separo a nossa massa. Pra cá. Eu gosto de puxar assim, ó. Pra não ficar nem em farelinho. Certo? Por eu ter fundo falso, dá problema aqui, né? Então, eu tiro e coloco, boto esse pretinho aqui, só pra gente segurar a outra. Essa massa, ela fica em média 350, eu posso tirar a tara, 350 cada disco, desse tamanho aqui. Eu coloco 300, opa, coloquei 335. Como é de chocolate, ela rende mais, tá? Mas eu sei, eu coloquei 335. É só pra ter mais ou menos uma ideia. Essa ficou 356. Não precisa ser preciso, assim. É só pra não colocar muito. Aqui, eu vou tentar deixar 350. Ó, ficou 330. Vou dar 350. 350. Raspo e completa aquela que ficou 35. É isso que eu faço, tá? Feito isso, e eu gosto de fazer, mas é de cada um. Eu gosto de fazer o seguinte. Raspo aqui, porque as bolhas vêm pro lado, né? Puxo pra dentro, dar uma acertadinha aqui e faço o jogo da velha, pra não criar barriga. Mas é uma coisa minha, gente, tá? Não quer dizer que você tem que fazer assim também. Jogo pra dentro, dou uma espalhadinha e faço isso. Terminei de fazer isso, eu vou fazer uma coisa que muita gente discorda, que fala que era ah, você colocou ar no bol e depois vai tirar. Mas quando eu aprendi a fazer essa massa, eu aprendi assim, então eu continuo fazendo assim. Mas aí, quem quiser fazer, não faça, tá? Uma, duas, três. Uma, duas, três. O que que significa? Que se ficar bolhas grandonas e você não tirar, quando você for colocar o seu recheio, pode ser que ele afunde, né? O bolo seu afunde. Então é só um pouquinho, não precisa tirar todas. Forno pré-aquecido, vou colocar as três e daqui a pouco a gente volta. Nosso bolinho ficou pronto, eu vou tirar ele do forno pra vocês. E eu preciso informar uma situação. Essa massa, ela não aceita muito bem palito, não. Porque onde você enfia o palito e ela não estiver assada, fica um furo. Então é só no toque do dedo, ó. Tá durinho, ó. Tá firme, você vê que tá assada. Quando não tá, fica molenga, tá? Então, é só a gente tirar agora do forno. Pode ser que uma ou outra não seja boa quando não tá ainda. A da altura, ó. Assadinha, viu? Fica fazendo barulhinho, ó. Prontinho. O ideal é você assar essa massa na noite anterior, tá? Às vezes, eu não tenho tempo. Essa aqui, por exemplo, ela fica mais um pouquinho. Ela tá na forma alta, fica mais um pouquinho. Aí fica mole, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho, mas vocês já viram aí. O ideal é assar essa massa na véspera, tá bom? Eu pego e comendo às vezes de última hora. Quando eu não tenho outra coisa pra fazer, eu pego em cima da hora. Mas assim, no mínimo, quatro horas de descanso. E mesmo assim, deixei descansar quatro horas. Eu, faltando meia hora pra montar o bolo, eu ainda levo ela na geladeira pra dar mais uma firmada. E aí, depois, eu monto o bolo e ainda levo pro freezer uma hora, duas horas. É o tempo ideal pra descansar. Então, quando ela estiver fria, eu vou desmontar e mostrar pra vocês. Certo? Prontinho. A nossa massa já esfriou, já descansou. E aí, eu só passo a faca aqui na lateral. Ó, ela tá mais difícil sair um pouquinho porque ela não descansou o suficiente, que é o que eu gosto, tá? Quando ela descansa mais, essa parte aqui fica mais molinha. Ó. Aqui já é o disco da nossa massa. Ó. Fofinha, pode apertar muito. Aqui já é o disco. Olha. Vamos pra próxima. Eu gosto de tirar essa lateralzinha aqui, ó. Passar a mão. Mais um disco. Próximo. Pronto. Estamos aqui com os três disco da nossa massa. Agora vamos... Agora vamos lugar nenhum, né? Agora a gente só vai finalizar o nosso vídeo. Deixa essa aqui. Olha aqui. Essa é a massa. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Deixe o seu like no final e algum comentário para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e possa me pagar melhor pra isso, né? Na verdade, a gente não recebe por comentário. A gente recebe por visualizações. Mas quando você comenta, meu canal fica um pouquinho mais conhecido. Vai me ajudar o meu canal a ficar um pouquinho mais conhecido e isso me ajuda porque vai entrar verbo pra eu poder gravar. Bele? Um beijo e fui!